Namastê Vit! Você tá vendo? Você tá legal? Quero saber! E hoje a gente vai estar falando sobre compras de roupas na Austrália. Vamos começar! Então, eu não gosto de ficar me exibindo, já falei isso um milhão de vezes, isso aqui não é vídeo de comprinhas, tá? É vídeo de compras, tá? Não tô aqui pra me exibir e não acho que as pessoas façam isso pra se exibir. Mas a forma como eu encaro isso, eu não gosto, já falei, não gosto de fazer esse vídeo, mas as pessoas me pedem pra mostrar roupas que elas podem comprar aqui na Austrália, assim elas conseguem ter uma relação de quanto custa. Eu ganho em dólar, então eu gasto em dólar. Não dá pra gente converter dólar pra real. A não ser que você venha pra cá só pra passear e pra comprar. Aí sim vai sair muito caro, já vou até te dar uma dica, ó, nem vem, hein? Quer dizer, vem pra visitar, mas não vem pra comprar. Querendo ou não, o maior salário mínimo do mundo é na Austrália, então morar na Austrália custa muito caro em todos os sentidos. Isso não significa que você não vai conseguir economizar, muito pelo contrário, se você garimpar, você encontra coisas baratinhas sim. Enfim, já estou falando muito e vamos logo falar sobre as compras. Eu vou estar te mostrando basicamente coisas que eu comprei aqui em Sydney, New South Wales, Austrália. E de quebra eu vou te dar só uma dica de uma coisa que eu comprei na Nova Zelândia, em Dunedin. Bom, vamos então começar a mostrar? Aqui vai ter coisas baratinhas e coisas mais ou menos, nada muito caro. Coisas baratinhas, como por exemplo, essa camiseta que eu estou usando, que é da marca... Olha que chiqueza, que boniteza! Isso aqui é uma camiseta da marca Emerson. E aí, eu sou do tipo que, como eu detesto fazer compras, quando eu compro alguma coisa e eu preciso de muito, eu já compro um monte. Assim eu não preciso ficar experimentando. Então, por exemplo, experimentei essa aqui e falei, ah tá bom, então me dá as outras cores. Aí comprei essa, cinza, amarela, cor de roça e verde. Aqui ó, tá vendo? Do Emerson. Isso aqui foi baratinho, paguei 10 dólares cada uma. E você encontra essas camisetas, essa marca maravilhosa, chamada Emerson na Big W. Tô adorando, porque um monte de gente, quando eu falo meu nome aqui na Austrália, eles nunca entendem. Sempre fica com aquela coisa, é? Quê? E agora eu tenho uma marca chamada Emerson, então vou ter que me engolir. Tá? Falando em camiseta, eu também comprei essas cinco camisetas, cor verde, roxo, azul, um rosa meio claro e um amarelo quase mostarda. Isso aqui eu comprei na Unique Clothing. É uma marca japonesa que tem espalhado em tudo quanto é lugar do mundo e são coisas de super qualidade por um preço muito baratinho. Cada camiseta eu paguei 8 dólares. Então, isso sim é barganha. Camiseta não tem porque gastar uma fortuna, a não ser que você queira uma coisa muito estilosa. Mas se for coisa pro dia a dia, 10 dólares já tá um preço muito bom, né? Falando nessa... Ai! Falando nessa vibe de camiseta e também que é uma coisa mais pra esporte, porque é o que eu uso no dia a dia. Eu fui na Outlet da Adidas, aí eu comprei essa camiseta... na cor laranja, que é minha cor preferida. Como é Outlet, eu peguei promoção. Ela custava 50 dólares e eu paguei 35 dólares nessa camiseta. Ah, é caro? É caro, mas é camiseta pra malhar. E aproveitando, eu comprei também uma calça. Tá aqui, ó. Adidas com esses três riscos, que daí você sabe que é Adidas, né? Também comprei na Outlet. O preço original dela era 80 dólares e eu paguei 55. E é linda, né? E ela também tem esse negócio aqui, meio laranja, que combina com esse aqui. Mas eu não fico parecendo uma Barbie na academia. Eu não fico combinando. Isso aqui foi só coincidência, porque tava um do lado da outra. Eu falei, vou pegar os dois. Mas eu uso isso aqui com tudo quanto é cor. Pra falar a verdade, eu uso isso aqui no meu dia-a-dia. Então vai ser muito normal você me ver, por exemplo, com isso aqui e isso aqui. Eu não fico combinando, não, tá? Não tenho paciência. Adoro me sentir à vontade dentro de casa. Dentro de casa eu só fico de pijama ou pelado. Mas agora que a gente tá entrando na época do frio, eu tive que comprar algumas coisas. Mas meia estação, eu tenho coisas bem pesadas pra frio mesmo. Mas esse aqui é mais pra outono. E eu comprei numa loja que eu adoro, chamada Peter Alexander. É só a calça, tá? Isso aqui é só a calça do pijama. Ó. Aqui é calça longa. Tudo é quadriculada. Peter Alexander. Esse aqui eu paguei 59 dólares e 95. Então é uns 60 dólares. O preço de uma calça pra pijama. Tem esse aqui que é um bermudão. Bermudão pijama. Então Alexander. Mas esse aqui eu paguei 29 dólares. Que foi uma promoção. Olha que demais. É um monte de esquilo. Eu gosto dessas coisas de verdade dentro de casa. E tem esse aqui que já é uma franelinha bem soft, bem macia. Não é muito pesada. Aqui também é calça, né? Isso aqui era promoção. Custava 49,95 dólares e eu paguei 29 dólares. Então isso aqui foi um achado, né? Pra uma calça de franela como essa. Pra ficar em casa. Então eu vou ficar gostoso agora nessa época de frio. Tá bom. Eu tô percebendo que eu tô na época de gostar de tudo preto. Acho que como eu tô me sentindo meio gordo em algumas partes. Eu compro preto. Apesar de que é a cor que eu mais detesto no mundo. Porque eu sei que preto emagrece. Preto dá uma disfarçada. Então eu tô comprando um monte de coisa preta. Você vai acabar percebendo. Essa aqui é a loja Meyer. É uma loja de departamento. Mas é uma loja chiquetosa aqui da Austrália. Aí eu comprei. Vamos ver. Comprei. Eu nem lembrava disso. Comprei esse cinto. Ó. Ele é fosco. E ele tem duas cores. É preto. E do outro lado é marrom. Então você pode virar. Mas enfim. Tem essa tarja enorme aqui que eu não sei porque eles colocam. Eu paguei 39 dólares e 95 centavos nesse... Nesse... Nesse cinto. É um tipo de um cinto bem simples. Tá. Pra usar no dia a dia. Enfim. Quando você vai trabalhar aquela coisa errada. Enfim. Pra não ficar ostentando. Comprei também esta camisa preta da Brooksfield. Ela é slim fit. Então ela fica mais justa no corpo. E como ela é preta ela dá disfarçada nessa área. E ela tem abotoadura. Então ela é meio chique. Aqui na Austrália as pessoas usam muita abotoadura. Essa camisa eu paguei 50 dólares. Então foi um preço bom né. Aí eu também aproveitei pra comprar essa aqui. Que é da mesma marca Brooksfield. E eu paguei 79 dólares e 95. Então tava uma promoção assim. Cada uma custava 79 e 95. Você comprava a segunda e você pagava 50 dólares. Valeu a pena. Então foi isso da loja Meyer. Eu gosto muito dessa loja viu. Apesar dela ser um pouquinho carinha. E na mesma vibe desse tipo de loja. A gente tem aqui a David Jones. Que é o mesmo estilo. Então assim. As duas são concorrentes. Meyer e David Jones. Na David Jones eu comprei duas camisas pretas. Iguaizinhas. É da marca Van Helsen. Eu acho que é assim que se fala. Ela também é Slim Fit. E cada uma eu paguei 69 dólares e 95 centavos. Ela não tem abotoadura. Mas ela fica lindona no corpo. O povo deve pensar que eu não troco de roupa né. Porque eu to sempre usando preto. Mas depois que eu der uma malhada legal. Depois que eu ficar com um shape legal. Eu vou parar de usar preto. Eu vou aposentar tudo isso tá. Agora vamos para as últimas coças. Eu fui para a Zara. E Zara é o tipo de loja. Que não é muito baratinho. Mas não é muito caro. É extraordinário e caro. Ela vai para o mediano e para o caro. Mas ela tem preços acessíveis também. Aí eu comprei esse casaco. Cheio de detalhe. Olha só como ele é louco. Ele é preto também. Ele é simples. Mas com alguns detalhes bem legais. Tá vendo. É um tipo de uma borracha aqui. Aqui é nylon. Então é para proteger do frio. Porque aqui em Sydney venta muito. Essa aqui eu peguei em uma promoção. 69 dólares e 95. Dá para comparar? Olha só como as vezes acontece né. Esse tipo de loja. David & Jones. É muito caro. Você encontra coisa em promoção. Mas mesmo assim em promoção é muito caro. Você tem que bater perna e ver o que é melhor. Mas como eu queria comprar um casaco diferente. Eu comprei. E foi isso mesmo. Aí. Na Zara ainda. Eu comprei. Essa calça preta. Ela não é slim fit. Eu detesto slim fit. Porque eu sou magrelo na parte de baixo. Eu paguei nelas. Olha aqui. O preço. 79 dólares e 95 centavos. É um corte normal. Tá vendo. Nada extraordinário. Atrás. Mas eu gosto das calças da Zara. E também comprei. Essa aqui. Nossa. Que é muito parecida. É muito igual. Mas não é igual tá. E eu paguei também. 79,95. E eu estou ficando gordo. Porque antes meu número era 38. Agora é 40. Então dieta urgente né. Aí vamos para as camisas que eu comprei na Zara. Olha o louco da roupa preta. Para ficar magro ó. Comprei essa camisa que eu adorei. Sabe por quê? Ela é preta. Mas ela tem esse detalhe aqui ó. Cheio de pó. Bolinha branca. Que dá o maior charme quando você veste. E aqui também ó. Tá vendo. Ela vai descendo. Então é muito legal. Ela fica fechada. Você não vê. Mas quando abre um tiquinho. Você acaba vendo os detalhes de bolinha branca. Eu adorei. Ela também é slim fit. Da Zara. E eu paguei nessa camisa. Uma mega promoção. Gente. Eu comprei tamanho extra grande. Você tem noção do que é isso? Paguei 49 dólares e 95. Então quase 50 dólares. Preço bom. Para ser Zara. Preço muito bom. Aí eu também comprei essa camisa na Zara. Olha. Você pode ver que está aberta. Porque eu faço assim. Eu experimento a primeira. Eu gostei. Eu já pego a outra. E sem experimentar. Ela é um roxo com azul marinho. Tudo slim fit. E nessa boniteza. Eu paguei 69 dólares e 95 centavos. Eu não sei explicar. Mas ela é linda. Aí junto com ela. Eu peguei também. Essa. Você está vendo. Nem abri. Mas ela é o mesmo estilo. Só que ela é azul marinho com marrom. Aí eu paguei também o mesmo preço. 69 dólares e 95. Então você tem uma ideia de quanto custa mais ou menos uma camisa aqui. Aí eu também peguei essa camisa azul. Que eu adorei a cor. Eu nem sei que cor é essa. É um azul que fica meio quase lilás. É um... Não sei explicar. Ela também é slim fit. Essa aqui foi a promoção. E ó. Ela também tem. Por que promoção? Porque ela é igualzinha aquela preta que eu te mostrei. Ela tem essas bolinhas aqui. Eu experimentei a preta. Eu gostei. Eu falei. Então tá. Vou pegar a azul. E eu paguei nela também. 49 dólares e 95 centavos. Ela é igualzinha. Está vendo? Cheia das bolinhas. Achei que valeu super a pena. Preço barato. E a última camisa que eu peguei na Zara. Foi essa cinza. Também slim fit. Ó. O que eu gostei dela. Ela tem esse detalhe aqui. Ó. Às vezes o menor detalhe é o que me chama mais atenção. É o que faz com que eu goste de uma roupa. De uma camisa. Ela tem esse laço aqui. Que você também só vê quando você abre um pouquinho. Um pouquinho. E o preço dessa belezura foi. 69 dólares e 95. E eu tô atacado. Porque também foi tamanho extra lá. Ninguém merece. Ninguém. Ó. Ninguém merece. Então foram essas as compras. Aqui em Sidney. E só pra dar um tiquinho de uma coisa que eu comprei na Nova Zelândia. Em Duny Duny. Foi esse casaco vermelho. Maravilhoso. Da marca Torpedo 7. Não tem essa marca aqui na Austrália. Só tem na Nova Zelândia. Mas quando eu cheguei lá. Tava tão frio. Tava tão frio. Era comecinho de outono. E já tava menos um. Menos dois. Eu não tava aguentando. Eu tava usando só uma roupa pra aquecer. Mas eu precisava me proteger do frio. Do vento né. Aí eu comprei isso aqui. Que além de proteger do vento. Porque ela é toda de nylon. Ela também. Ela é meio fofinha. Ela não é extremamente grossa. Mas ela não é extremamente fina. Então ela dá uma leve aquecida. E por dentro. Ela é toda discreta. Toda cinza. Mas como eu não sou um cara nada discreto. Apesar de estar usando muito preto agora. Eu gosto de sempre dar uma chacoalhada. Com alguma coisa diferente. Aí eu coloquei. Esse casaco vermelho. Que não foi barato. Mas valeu a pena. Porque esse aqui é o tipo de casaco. Que eu vou usar pra sempre. E eu paguei nesse casaco. 350 dólares. Neo-zelandeses. Que é quase a mesma coisa do australiano. Faz a convenção aí. Pro dólar. Americano. Pra libra. Pro real. O que você quiser. Mas já falei. Se você quiser entender mais ou menos. Quanto você pagaria. Se você. Tivesse usando o real. Mas não se esqueça. Eu ganhei um dólar. O salário mínimo aqui. É muito maior. E eu não ganho salário mínimo. Então. Por mais que você pense. Nossa. Ele gastou uma fortuna. Não. Eu gastei bem menos. Do que você gasta aí no Brasil. Tá. Nossa. Tira isso aqui. Porque eu já estou morrendo de calor. Deixa eu mostrar um detalhe rapidinho. Você consegue. Através de velcro. Fazer com que isso aqui fique mais fechado ainda. E aí não entra vento em lugar nenhum. Então adorei. Então foi isso. Claro que eu compro muito mais coisas. Eu preciso de alguma coisa naquele mês. Eu vou e compro. Eu não fico fazendo compra assim tudo de uma vez. É que dessa vez. Calhou de eu estar precisando comprar roupa. Sempre quando entra o outono ou a primavera. Eu gosto de comprar roupa nova. E aí. Calhou de eu compro esse monte de coisa dessa vez. Mas se eu precisar de um meia. De. Ueca. Ou seja lá o que for. Eu vou acabar comprando. Que é o que eu sempre faço. Enfim. Eu vou comprando. Eu vou repondo conforme eu preciso. Naquele mês. Naquela semana. E por aí vai. Igualzinho você. Mais uma vez. Esse vídeo não tem caráter exibicionista. Eu não quero me exibir. Eu não quero fazer vídeo de comprinha. Porque não é comprinha. É um vídeo de compras. Mas esse é um vídeo para você ter uma ideia. De quanto se gasta. Para se vestir. Razoavelmente bem. Aqui na Austrália. Tá bom? Se você gostou. Não esqueça de avaliar o vídeo. Se você quiser ver o vídeo anterior. Que eu fiz a esse. Dá uma clicada nesse vídeo aqui. Esse aqui é um vídeo. Onde eu mostro também. Compras de roupas. Que eu fiz aqui na Austrália. Há um tempo atrás. E aí você compara. Será que aumentou muito? Será que não? Será que está a mesma coisa? Enfim. Dá para você se divertir. E ao mesmo tempo. Ter uma noção. De quanto custa roupa aqui. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê Beach. Tchau. 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 Tchau.